Mas como pôde acabar assim? Não compreendo esse triste fim Moleques, guerreiros amados Que foram tirados de nós assim Eu tô tentando me conformar Mas não tem jeito, eu vou desabafar Toda vez que me bate as lembranças As ágrimas insistem em me derramar Não sei que é triste, estou a orar Pra que Deus ponha vocês um bom lugar Infelizmente aqui na quebrada Estão todos de lutos a chorar E na cabeça um filme repetido Lembranças que fica de uns amigos Fazer o que se a vida é assim Vontade de Deus não se questiona enfim E na cabeça um filme repetido Lembranças que fica de uns amigos Fazer o que se a vida é assim Vontade de Deus não se questiona enfim Mano menor, mano cebola Meus parça As lembranças vêm e as lágrimas caem Vontade de Deus não se questiona enfim Vontade de Deus não se questiona enfim Vontade de Deus não se importe Tchau.